Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, 8 de novembro, e estes são os destaques do Redação TVE. Estudo revela aumento do nível de substâncias poluentes nas águas do Rio dos Sinos após as enchentes. IBGE divulga dados sobre o perfil das favelas e comunidades urbanas do Estado. Feirão do programa Porta de Entrada facilita a compra do primeiro imóvel por famílias gaúchas. Uma entrevista com o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, nomeado cardeal da Igreja Católica. As informações da Feira do Livro, direto da Praça da Alfândega. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este final de semana. Mais uma consequência da tragédia climática que atingiu o Estado. O aumento da presença de substâncias poluentes nos mananciais de água. No Rio dos Sinos e em suas margens, pesquisadores encontraram bactérias e metais pesados acima dos níveis de segurança indicados na legislação nacional. É um problema histórico. Há tempos, o Rio dos Sinos é considerado um dos mais poluídos do Brasil. E a contaminação aumentou quando a enchente fez transbordar estações de tratamento de esgoto, inundou indústrias, baterias de carros, postos de combustíveis. Com a enchente isso subiu e isso veio para os centros urbanos, que é aí que é a preocupação. Pesquisadores do Instituto Tecnológico de Paleoceanografia da Unicinos de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, coletaram amostras de água e sedimentos nas margens da Bacia dos Sinos e em pontos urbanos inundados do entorno, incluindo parques e praças. A gente fez desde a nascente, em Cará, e fez até a cidade de São Leopoldo. Então foram 190 quilômetros de coletas. E o resultado das análises acendeu um alerta. Depois da enchente, a presença de bactérias e metais pesados atingiu níveis preocupantes, acima dos valores de prevenção recomendados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Isso representa risco de contaminação. É uma ameaça à saúde das pessoas. Os níveis que nós encontramos, eles são baixos ainda. Mas isso são alguns metais que podem ser cumulativos. A gente tem uma horta lá, no local que pegou enchente, continua a horta lá, a gente vai comer alguma fruta, algum legume daquela horta, e isso vai acumular no organismo. Com o tempo, esse acúmulo pode causar problemas no sistema neurológico e no fígado, pâncreas, até mesmo aumentar o risco de câncer. Foram encontrados metais perigosos, como mercúrio, cádmio e cromo. Já entre as bactérias, a Escherichia coli, que vem do esgoto humano, é a que mais preocupa. São bactérias patogênicas, elas podem trazer algumas consequências mais sérias quando em contato com seres humanos, podem gerar infecções, especialmente da parte gastrointestinal, o que pode ser potencialmente mais perigoso para crianças, idosos. Um perigo que se espalhou pelas áreas alagadas e pode estar escondido na areia da pracinha onde as crianças brincam, por exemplo. Mas como minimizar os riscos? Mas a orientação é, se a gente realmente detectar essas concentrações aumentando, a sugestão é remover o solo, de forma superficial, pelo menos, daqueles pontos onde o mais tem concentração, e substituir aquela areia, aquele local ali. Principalmente onde houver maior circulação de pessoas. E os pesquisadores pretendem continuar monitorando os níveis de contaminação com análises periódicas, pelo menos uma vez por semestre. O próximo estudo deve ser concluído ainda em novembro. Mais filhos por família e menos idosos. Um percentual maior de pretos e pardos em relação ao total do Estado. E ainda, infraestrutura precária. O retrato das favelas e comunidades urbanas, a partir do Censo de 2022, foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No Rio Grande do Sul, o IBGE mapeou mais de 480 áreas, onde vivem 416 mil pessoas. As 481 comunidades urbanas e favelas gaúchas identificadas pelo IBGE estão em 67 municípios, mas 10 deles concentram mais da metade. A capital tem o maior número, são 125 áreas, ou 26% do total. Sobre a população, a concentração é maior de pretos e pardos. No Estado, o percentual é de 21,19%. Nas comunidades e favelas, 40,08%. Também no Estado, o índice de envelhecimento é de 80,5 pessoas a cada 100 com mais de 14 anos. Nas comunidades e favelas, baixa para 46,73 idosos. A faixa média de idade dessa população é um pouco menor do que a faixa etária, por exemplo, comparado com outros bairros de Porto Alegre ou de outras regiões do Rio Grande do Sul. E dá para se dizer também, analisando os números, que existem mais crianças e adolescentes nessas comunidades do que os idosos. Infelizmente, a gente ainda não consegue tirar um retrato específico sobre a taxa de mortalidade ou a taxa de natalidade, mas dá para dizer, sim, que nessas comunidades, nessas favelas, além da questão da cor e raça, como você mesmo comentou, a gente tem a população, a faixa etária da população é um pouco abaixo. O recorte no Censo de 2022 também identifica as precariedades nessas áreas. Há menos escolas e estabelecimentos de saúde por habitante, além de deficiências no saneamento básico. São esses dados que o IBGE levanta para que dê subsídio para os nossos governantes. Então, abriu uma escola no local correto, abriu uma unidade de saúde no local correto, abriu um lar de idosos em outro local. Então, o IBGE e o Censo, por isso que o Censo é muito importante, porque o Censo é a única pesquisa domiciliar que vai em todos os domicílios do Brasil. Então, com essas informações de todos os domicílios do Brasil, que é possível a gente levantar a nossa realidade, para saber como a gente vive, onde a gente vive, e aí para, posteriormente, também fazer a prática das políticas públicas. E ainda com o IBGE, agora a inflação oficial do país. O índice de preços ao consumidor amplo foi de 0,16% em outubro na região metropolitana de Porto Alegre. A taxa desacelerou na comparação com setembro, quando ficou em 0,39%. É a segunda menor variação do país. A retração foi puxada pela queda nos preços das passagens aéreas, que tiveram impacto negativo no grupo dos transportes. Já a maior alta foi registrada no grupo Habitação, pressionado pelo aumento da energia elétrica. No acumulado do ano, o IPCA da capital gaúcha registra variação de 3%. E até amanhã tem oportunidade para quem quiser adquirir a casa própria. É o primeiro feirão da habitação do programa Porta de Entrada, que acontece no Cais Mauá, aqui na capital. A ação auxilia famílias na compra do primeiro imóvel de até 300 mil reais. O objetivo é auxiliar pessoas que conseguem pagar as prestações de um financiamento, mas não conseguem juntar recursos para dar o valor de entrada. Um subsídio de 20 mil reais é oferecido às famílias cadastradas. Além de viabilizar a casa própria, esse mecanismo também ativa a economia do Estado. É importante, a cada 20 mil que o Estado faz o aporte, ele está ativando um ticket médio de 200 a 250 mil reais. Portanto, a cada 100 milhões investido nesse programa, está ativando na nossa economia mais de um bilhão. Para vocês terem ideia, nosso negócio, enquanto MRV aqui no Rio Grande do Sul, ele cresceu em torno de 40% no mês de outubro com a entrada do subsídio. Então, além da gente alavancar muito as nossas vendas, o que dá prosperidade para o futuro, mais ambição de compra de novos terrenos no Rio Grande do Sul, a realização do sonho do cliente se torna muito mais provável, muito mais factível, como a gente tem visto ao longo dos últimos 30 dias com a entrada do cheque. 120 milhões de reais já estão disponíveis para atender até 6 mil famílias. Diego está em busca do primeiro imóvel e conta com o auxílio dos patrões para encontrar o melhor lugar. Ele veio aqui, ele e a namorada dele querem fazer a aquisição do primeiro apartamento e nós estamos aqui para auxiliar, ajudar ele a tomar decisão, conhecer quais construtoras que estão dando o melhor subsídio, o melhor financiamento. Então, a gente está auxiliando ele para tomar melhor a decisão desse primeiro imóvel aí que ele quer adquirir para 2025, já está no cantinho dele. O cadastro deve ser feito no site do programa. Para participar, é necessário residir no Rio Grande do Sul, não ser proprietário de nenhum imóvel e não ter participado de outros programas habitacionais. Daqui um mês, no dia 8 de dezembro, acontece a cerimônia chamada de Consistório para nomeação de 21 novos cardeais da Igreja Católica. E um deles é o nosso arcebispo de Porto Alegre, e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler. Boa noite, Dom Jaime, muito obrigada por conversar com os telespectadores da TVE. Como é que está a ansiedade nessa contagem regressiva? Realmente, essa indicação para nós foi uma grande surpresa. Eu diria assim, numa linguagem da nossa gurizada, talvez a ficha nem caiu ainda direito, né? Mas estamos, sim, nos preparando para, no dia 4 de dezembro, viajar a Roma. No dia 7, no final da tarde, 16 horas, nós temos a celebração do Consistório. E no dia 8, então, uma celebração eucarística dos cardeais, os novos cardeais, com o Santo Padre. Dom Jaime, o senhor estava em Roma. E eu queria saber se o senhor, pelo menos, esperava, cogitava estar nesse anúncio do Papa Francisco. Não, não cogitava. Eu estava, era um domingo, meio-dia, eu tinha apenas terminado de ler um pequeno livro, era dia de descanso para nós, que participávamos do sínodo, e disse, vou ver as notícias do Brasil. Nós tínhamos cinco horas de diferença naquele dia 6 de outubro. Entrei na internet, comecei a ver as notícias do Brasil, e, de repente, o WhatsApp começou a disparar, dizendo, olha, parabéns, sucesso, coragem, estamos contigo. Eu disse, mas o que estão falando? Dia 6 de outubro não era uma data especial na minha história pessoal, familiar, ou mesmo religiosa. Não, você não viu, o Santo Padre citou o seu nome na Praça de São Pedro. Isso, como? Não, o Santo Padre citou o seu nome na Praça de São Pedro. Foi aí que me dei conta, então, depois de alguns minutos, do que estava acontecendo. Embora, quando eu me dei conta, já havia terminado a celebração do Ângelus também na praça. A gente sabe que os cardeais são os grandes conselheiros, ajudantes, digamos assim, do Papa no governo da Igreja. Mas tem essa função também, né, que está todo mundo perguntando para o senhor sobre a questão da possível participação de um conclave. Claro que a gente nem quer que isso aconteça, mas, assim, como o senhor tem menos de 80 anos, essa possibilidade de eleger um novo pontícefe. É, certamente faz parte da missão dos cardeais, em caso de necessidade, eleger o novo pontífice. Essa é uma das funções. A outra é cooperar com o Papa nas indicações, nas orientações pastorais, etc., da Igreja em âmbito mundial. E é com muita simplicidade, com muita humildade, que nos expomos a esse serviço. Quando, da nomeação, dia seguinte, o Papa nos enviou uma carta. Muito simples, singela, breve, mas no final da carta existia uma frase, existe uma carta, uma frase, que eu creio que é mais ou menos um programa de vida, onde ele dizia, sim, que o título de diácono se sobreponha ao de eminência. Eminência é o título com o qual se faz referência aos cardeais. E o Papa nos pede serviço de aconia. Tá certo. A gente sabe que teve um precedente com o Papa Bento XVI, de uma renúncia ao pontificado. Mas esse não deve ser o caso do Papa Francisco? Qual é a sua opinião nesse sentido? De uma forma muito transparente e tranquila, nós assistimos regularmente reportagens onde ele se faz presente. É verdade que ele tem uma dificuldade de locomoção, ele tem um problema sério no joelho, não deseja fazer uma cirurgia, precisaria, mas a última vez que ele sofreu uma intervenção cirúrgica, a anestesia lhe fez muito mal. Então, ele caminha, sim, com dificuldade, mas ele mesmo diz com ironia que ele trabalha e governa com a cabeça. Então, as pernas não é que são o mais necessário. E cá entre nós, a cabeça dele está boa e o senso de humor extraordinário. Inclusive, quando estive com ele, numa audiência, ele esperando-nos na porta do escritório, de pé, com a bengalinha na mão, sim, ele estendeu a mão e disse assim, em bom português, bom dia, acentuou esse dia. E a segunda observação que ele me fez, como está o Rio Grande do Sul? E isso me chamou tanto a atenção que na hora eu fiquei desconcertado. Não consegui nem mesmo, digamos assim, dar uma resposta pronta naquele momento, porque a observação que ele me fez, perguntando pelo Rio Grande do Sul, realmente me pegou de surpresa. Pela proximidade e o Papa é uma pessoa que sempre se importa muito com o Brasil. Eu aproveito para perguntar para o senhor sobre essas mudanças que a gente está passando no mundo como um todo. Se a gente for pensar, a gente tem as questões climáticas, como essa enchente que nos assolou, mas também casos de violência irracional até. O senhor deve ter acompanhado aí uma mulher que matou uma grávida para roubar o feto, uma criança que foi encontrada num contêiner de lixo. Tantas coisas acontecendo, essa dualidade nas famílias que às vezes divide as pessoas. Qual é o papel da igreja nessa busca de espiritualidade para esse mundo que a gente vive? O papel da igreja, primeiro, é anunciar o evangelho e testemunhar esse evangelho. E a essência do evangelho, eu resumo numa frase que está no texto de São João. Vida e vida plena para todos. Onde a vida é ferida, onde a vida é desconsiderada, onde ela não é promovida, a igreja precisa e deve intervir. Então, com esse espírito, com essa orientação que nos vem do evangelho, que nós procuramos, sim, promover comunhão, sintonia, compreensão no seio da sociedade. Vivemos um tempo difícil. São 59 conflitos armados no mundo hoje, embora tenhamos notícia quase que diária de somente dois, mas existem outros 57. Você citou a reportagem até, ou a situação recente, né? E eu escutava a reportagem anterior falando também da questão da poluição aqui dos nossos rios, etc. É uma complexidade de realidades que exige bom senso, discernimento e, eu diria, foco para realmente cooperar com as forças melhores da sociedade em vista da construção de um futuro melhor para os filhos, para os netos, enfim, para as novas gerações. É o que todos queremos, com certeza. A gente agradece muito a participação do Senhor aqui com a gente e que Deus te abençoe nesse novo caminho. A todos nós, que Ele realmente nos abençoe, nos acompanhe e Oxalá nos inspire para que a nossa passagem por esse mundo possa deixar na vida de muitos marcas bonitas, positivas, uma memória nobre. Amém! Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta tem a previsão do tempo e as informações da Feira do Livro de Porto Alegre direto da Praça da Alfândega. E tem também as atrações da Agenda Cultural para o final de semana. Em Porto Alegre, um fim de tarde com sol entre nuvens. Nesse momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em leve o declínio na casa dos 20 graus. Redação TVE de volta, destacando a previsão do tempo para o final de semana. O tempo deve ser seco em todo o Rio Grande do Sul. Confira no mapa. A instabilidade que veio do oceano cessa aos poucos. O sábado ainda pode ter pancadas de chuva na região metropolitana da capital e no sul. Nas demais áreas, predomínio de sol com poucas nuvens. No domingo, a tendência é de um dia ensolarado em todo o território gaúcho. O final de semana começa com temperaturas em declínio na comparação com o período recente. Em Porto Alegre, variação entre 16 e 24 graus. Mínima de 12, máxima de 21 em Bento Gonçalves. Os termômetros vão dos 14 aos 25 graus em Alegrete. A vinheta está aí. Tempo bom mesmo nesse final de semana é para aproveitar a programação da Feira do Livro de Porto Alegre. Quem está lá na Praça da Alfândega ao vivo é a repórter Lisely Félix. Boa noite, Lisely. Oi, Simone. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos no centro da Praça da Alfândega, coração da Feira do Livro. O tempo colaborou e seguirá colaborando. Isso é muito importante para que a gente tenha uma praça sempre cheia. Sexta-feira, clima já de final de semana. O pessoal circula com mais tranquilidade por aqui. Olha só, gente. Aqui nas bancas a gente encontra todo tipo de literatura, muita ficção, mas não só. A gente encontra também obras que tratam da realidade. é o caso do livro reportagem que trata de um assunto a bordo, um assunto de uma maneira mais aprofundada. Nós falaremos hoje especificamente desse livro aqui, Corrida contra o Tempo, que trata da doação e dos transplantes no nosso país. Nada melhor do que a gente conversar com uma das autoras desse livro reportagem, a Valéria Uchoa, que está conosco aqui no Redação essa noite para falar do livro reportagem Corrida contra o Tempo. Valéria, é um tema que envolve muitas delicadezas e muitas dificuldades. É um livro bastante denso. Eu terminei de ler o Simone hoje pela manhã, então posso falar bastante bem do livro. Uma obra excelente para quem quer conhecer mais sobre o assunto da doação de órgãos. Imagino que tenha sido um trabalho bem longo, de muito tempo. Boa noite, em primeiro lugar. Boa noite, boa noite, Lígia. Sim, foi um trabalho de mais de dois anos e ele nasceu no âmbito do projeto Cultura Doadora da Fundação E-Carta, que já tinha dez anos de atividades. O projeto nasceu com a proposta de conscientizar a população sobre a doação e o transplante, a importância de se falar do assunto. E aí, nessa trajetória de dez anos, a gente se deu conta que a responsabilidade de se manter muita gente em lista não era só da família. Não era da família. A gente não poderia jogar nas costas da família essa responsabilidade. A gente foi percebendo que no processo que vai da doação ao transplante tinham vários problemas que precisavam ser resolvidos e que impactam diretamente na decisão da família doar ou não. então a gente foi atrás. Nós somos quatro jornalistas, o Flávio Ilha, a Estela Pastore e a Márcia Anitta com fotos do Igor Esperotto. Então a gente deu um panorama geral e trabalhou melhor a questão do Rio Grande do Sul. Aqui no Redação a gente recentemente mostrou uma matéria bastante longa sobre transplantes e o setor ali no Hospital de Clínicas fez esse comentário que a gente estava conversando um pouquinho aqui antes que 46% das famílias no ano passado negaram a doação de órgãos. Mas isso também, Valéria, porque o tema infelizmente é cercado de muita desinformação e é que essa obra também deu o encontro de melhorar isso. Exato, exato. Ela é cercada de desinformação no ambiente da saúde e no ambiente da sociedade porque não existem campanhas permanentes para informar a sociedade sobre isso. você vê esporadicamente uma campanha no mês de setembro que é o mês do dia nacional da doação de órgãos. Por outro lado, você vê profissionais que também, da saúde, que também nunca ouviram falar sobre o processo da doação. Talvez por isso se dê muito o escape que se chama que é a não identificação das pessoas que estão morrendo por morte cefálica, estão tendo morte cefálica, que é a única morte que permite a doação de órgãos para transplante. Ali, no final aqui do livro, um pouquinho de spoiler, a gente fala um pouquinho da Fundação E-Carta que tem esse trabalho, inclusive aqui nas escolas, porque eu acho que um grande recado do livro é que a sociedade precisa pensar o tema de uma maneira até mais, talvez até com mais naturalidade. Claro, a sociedade precisa falar desse tema, as famílias precisam falar desse tema em casa, porque esse é um assunto que está muito próximo de todo mundo. Eu mesma, do início do projeto até hoje, dois familiares meus fizeram transplante. A gente também, na época, quando a gente começou o projeto, a gente não conhecia muito. Então, é um assunto que está muito, muito próximo e que, bom, a chance de você precisar de um órgão é muito, muito maior do que a chance de, a oportunidade de doar, né? Então, é importante falar, é importante, porque quando ocorre a morte cefálica e quando ocorre a morte é um momento de muita dor para a família e se ela for pega de surpresa em relação ao assunto, a chance dela negar é muito alta, né? Então, sim, é preciso falar muito sobre doação e transplante, né? Sobre isso. O livro está aqui na Feira do Livro. Fica essa dica, fica essa dica, a corrida contra o tempo para quem se interessar, está nas bancas aqui na Feira. Valéria, para a gente encerrar, eu sempre gosto de perguntar para o pessoal os métodos ou memórias aqui da Feira. Vamos continuar no âmbito aqui do livro-reportagem? Tem alguma dica também para quem nos assiste de livro-reportagem? Olha, dica eu não tenho, mas eu, assim, eu posso dizer que o Rota 66 do Caco Barcelos foi um dos livros que mais me impactou assim, lá atrás, né? Então, eu acho que ele é sempre atual. Muita gente gosta muito do gênero livro-reportagem, a gente encontra muito aqui pela feira. Gente, antes da gente entregar de volta para o estúdio, um recado importante, amanhã, a FM Cultura tem uma programação bem especial direto aqui da Feira do Livro. Programas diretos da feira, muitas entrevistas, não percam a partir das 10 horas da manhã na 107.7. Simone, a gente volta contigo. Beleza, muita dica na Feira do Livro. e a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta neste sábado e domingo o espetáculo Clássicos da Broadway, com sucessos do Fantasma da Ópera, Os Miseráveis, Mamma Mia, entre outros. Vai ser na Sala Sinfônica da Casa da Ospa às 5 e às 6 horas no sábado e no domingo, respectivamente. Confira outras atrações da Agenda Cultural para este final de semana. Marisa Rottenberg, em parceria com Kit Santos, retorna ao Café Fonfon com o show Aos Trancos e Barrancos. Vai ser nesta sexta-feira às 9 da noite. Elas interpretam cantoras sertanejas que tentam conquistar a fama, além de composições nos gêneros pop e brega. Nesta madrugada de sábado, o conjunto Francisco Alombre sobe ao palco no Bar Opinião. No set list, as canções do disco até o final. Após a turnê, a banda fará uma pausa no trabalho. Neste sábado, com sessões às 11 da manhã e duas e meia da tarde, acontece o primeiro dance party juvenil no Brasil. Um festival de danças típicas de 16 países da América Latina e da Europa. Os bailarinos têm entre 14 e 17 anos. O evento é no Aqualocos Parque Hotel em Capão da Canoa. André Cavalheiro se apresenta ao lado de André Nascimento. Será amanhã, às 9 da noite, numa Tita Perê, com um repertório recheado de samba clássicos. No espaço 373, também neste sábado, às 9 da noite, Paulo Dionísio e Gilberto Oliveira prestam tributo a Luiz Melodia. Serão 20 canções do compositor carioca, que morreu em 2017. Os artistas prometem uma leitura própria das obras. e de vocês qualquer troço para resolver quando se enganam. E no Espaço Cultural 512, Jussara Marçal e Kiko Dinucci se apresentam com o grupo Revselavi. O show acontece no domingo, às 9 da noite, com muito afropunk jazz brasileiro. O samba também não vai faltar. opções para todos os gostos. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos na segunda-feira, às 6h30. Boa noite e um bom final de semana. e um bom final de semana.